Fala pessoal, Sharktos na área, chegando pra mais uma Seleção Semana aqui no canal E essa semana a gente volta a jogar aí na TierPU Usando um time que eu fiz lá no... Fix My Team? Tentando lembrar o nome do quadro, velho Mas é o time aí que eu ajeitei Do AlémHZ, se eu não me engano É um time HyperOffice que a gente tinha me mandado e eu dei uma ajeitada E a gente vai usar essa semana aqui no canal Então Além, obrigado novamente por ter mandado o time lá no quadro E agora vamos usar ele aqui nas batalhas do canal É um time HyperOffice, começando pelo nosso Hazard Setter E Suicide Lead, o nosso Picasso, o nosso Smeargo aí de Focus 7 Que não deixa a gente tomar One Hit KO E a gente sobrevive com um de vida aí, caso a gente esteja de sangue cheio A habilidade aí do Smeargo é o On Tempo Que a gente não consegue ficar confuso É a única habilidade útil que a gente pode usar aqui no Smeargo Suicide Lead, com o nosso On Tempo A gente tá cagando um Spore pra botar o povo pra dormir Quem for mais lento vai dormir aí pro nosso Smeargo Tem 100% de acúria, esse é um dos golpes mais quebrados do jogo aí E quem aprende, tende a ser muito bom, velho A não ser aqueles bichos bem esquecidos mesmo Como por exemplo, a Shinotic, mano A Shinotic é legalzinha de usar, velho Eu já usei em filme, é legalzinha também Mas o Spore é um golpe muito bom mesmo Stealth Rock aí pra gente sujar ainda o adversário com os nossos Rocks Stick Web pra gente também ter Stick Web em campo pra dar o suporte pro time E Nuzzle tá aqui que vai ser o nosso único ataque Um ataque físico elétrico com 20 de Power Que se a gente acertar o adversário É 100% de chance de paralisar o inimigo A não ser que ele seja aí do tipo Ground Ou um Pokémon elétrico E a gente aí, a gente não consegue paralisar Mas fora isso, a gente consegue dar o Nuzzle Paralisar, quebrar cestes E ter alguma coisa A gente possa fazer no turno Caso o adversário comece com alguém Que dê aí um Taunt, por exemplo, no Smeargo E se a gente prever isso, dar o Nuzzle e paralisa o adversário Firmeza? Então é o Smeargo aí com o máximo HP Máxima Speed Jolly Nature Os últimos 4 pontos na defesa Porque sim, porque são os 4 pontos que sobraram Então esse é o nosso Picasso Nosso Smeargo Voltando pro canal Próximo Pokémon É um Pokémon pra abusar de Defog E também caso o adversário sete Stickweb do nosso lado do campo Que é o nosso Tyson O nosso Primeape O Tyson aí tá segurando o Choice Scarf Que aumenta a Speed dele em 50% Mas prende a gente em algum golpe A habilidade do Primeape aí é o Defiant Então caso a gente entre em Stickweb Vai abaixar aí o estágio do nosso Speed E por conta desse Drop A gente ganha 2 estágios de ataque A habilidade do Defiant Qualquer stat Que a gente sofreu um Drop E a gente ganha 2 automáticos no ataque A habilidade muito boa Então também Caso o cara dê o Defog na frente do Primeape O Defiant ative A gente ganha 2 estágios de ataque Por conta que a nossa evasão Vai abaixar aí por conta do Defog Então Defiant aí pra gente se aproveitar Desses Drops de stats Que podem acontecer no jogo Close Combat É o nosso único Stab Stab mais poderoso aí Contador físico com 120 de Power 100% de Acuras Que abaixa as nossas duas defesas Assim que a gente usa o Close Combat E o turn pra gente ganhar iniciativa no jogo O único Pokémon aqui Que tem alguma iniciativa É o nosso Primeape Bug físico 70 de Power 100% de Acuras Que quando a gente usa A gente sai de campo Stone Edge Pra Cover de Pedra Físico também 100 de Power 80% de Acuras Então tem uma chance alta de errar E tem uma chance alta de dar crítico também E Gank Shot Vai ser o nosso Outro Golpe Cover Do tipo Poison físico Com 120 de Power Também com 80% de Acuras Então tem uma chance alta de errar E 30% de chance de dar Poison No inimigo Pra gente conseguir acertar As fadas muito forte Com 252 no ataque 252 na Speed De Jolly Nature Os últimos 4 pontos Estão na nossa Special Defense Então esse é o nosso Tyson O nosso Primeape Voltando pro canal De novo Num time Hyper Offens Próximo Pokémon É o nosso Choice Specs Do time Um que eu nunca usei Choice Specs Eu tô ansioso pra usar Que é o nosso Pringles O nosso Jellicent Shiny Macho O nosso Pringles De cebola O nosso Jellicent Choice Specs Choice Specs Que aumenta O nosso Special Attack Em 50% Mas prende a gente Em algum golpe A habilidade do Jellicent Vai ser o Water Absorbe Se a gente tomar Um golpe de água A gente é imune Ao golpe de água A gente absorve esse golpe E por conta dessa absorção A gente recupera 25% Do nosso HP Uma habilidade bem daora Pra pagar golpes de água Com o nosso Jellicent E aí cara Ele tá carregando O Water Spout Que é um golpe Special Com 150 de Power Que vai diminuindo Conforme a gente vai perdendo O HP Quanto menor O nosso HP Mais fraco Fica o golpe Mas se a gente tiver Sangue cheio O Water Spout É um golpe Poderosíssimo Stab No nosso Jellicent Choice Specs Por isso também Do suporte aqui Da Stick Web Pra fazer com que Esse Jellicent Fique mais rápido Que alguns pokémons Mais rápidos que ele E a gente consiga Expamar esse golpe Caso o cara Caso o cara Não tenha Algum golpe Prioridade do tipo Dark Por exemplo Ou Ghost Como Shadow Sneak Hydro Pump É o nosso segundo Stab De água Pra caso A gente esteja Enfraquecido Hydro Pump É o nosso segundo Stab Poderoso E Special 110 de Power 80% de Crystal Também Tem uma chance De rar Outro pokémon Com chance De rar Golpe No Jellicent Não tem efeito Secundário Shadow Ball É o nosso Stab Pelo lado Ghost Esse aqui Não erra É Special 80 de Power 100% de Acura 20% de chance De abaixar A Special Defensa do adversário Em um estágio E Ice Beam É o nosso Cover Do tipo Gelo Special 90 de Power 100% de Acura E 10% de chance De dar Freeze No adversário Máximo Speed Máximo Special Attack Os últimos 4 pontos Na Special Defense Tinha motivo Pra esse Speed Tá Tímido E não Modest Eu acho Que era pra Passar O cachorrinho Like a Rock Acho que a gente consegue Passar o Like a Rock Se a gente for Máximo Speed Tímido O que não acontecia Com o Modest Mesmo Depois Chico Web Então por isso Do time de Nature E desse Pringles Aqui Próximo Pokémon É a volta Do nosso Capitão Surge O nosso Raichu De Alola Dessa vez segurando O Psycun Z Psycun Z Transforma os nossos Golpes Psíquicos Em Z-Moves Do tipo Psíquico O que vai fazer Com que o nosso Psyc Vire o Shattered Psyc Se não me engano É assim o nome Do Z-Move É um Z-Move Muito poderoso Stab pelo lado Psíquico E consegue Praticamente Dar um Hit K Ou Hit Monchan Assault Best Que é muito Usado Em PU Por isso Que eu não estou Carregando o Z-Move Elétrico E sim O Psíquico A gente consegue Se livrar Tanto do Hit Monchan Do Z-Move Quanto a gente Consegue Se livrar Do Girder Mano Eu não sei Se precisa Do Z-Move Para me livrar Do Girder Provavelmente Precisa Porque o Girder É escroto Mas acho Que se a gente Tiver Levantado Neste plot Aí nem precisa O Saiki derruba Normalmente mesmo O Thunderbolt É o nosso Segundo step Pelo lado elétrico Um golpe Special E com 90% De acúris O Saiki Também tem 90% De acúris E 10% De abaixar Special Defense E ele tem 10% De paralisar O inimigo O Surge Surfer É a habilidade Do Raichu Que não importa Muito Aqui embaixo Já que o Raichu Não vai ter aqui O golpe Que é o Electric Terrain Para invocar Não O Electric Como é que é? O Electric Terrain Mesmo não é o nome Do golpe Eu estou viajando Electric Terrain É isso mesmo O nome do golpe É isso mesmo Porque aí Invoca o Electric Terrain A gente teria o dobro De speed Mas como eu não tenho Esse golpe E nem o Tapocou Que é permitido Aqui embaixo Essa habilidade Não serve de nada Substitute É para a gente Conseguir levantar um sub Prevendo a troca Do adversário Ou prevendo o Sucker Punch Da vida A gente dibre o Sucker Punch Fica por trás Substitute E pode atacar No turno seguinte E Neste Plot Está aqui para casa A gente preveja A troca do adversário Ou seja Um Pokémon Que não dá Um Hit K Ou no Raichu A gente consegue Levantar o Neste Plot E aí A gente fica Mais dois Fecha-Ataque Os nossos golpes E stabs Aqui vão bater Muito forte Com o nosso Raichu De Alola Máximo Speed Máximo Fecha-Ataque Timid Nature Os últimos quatro pontos Estão na nossa Special Defense Então esse é o nosso Raichu de Alola Voltando aqui Para o canal O nosso Capitão Surge Próximo Pokémon Que também está voltando O nosso David Bowie O nosso Zanguzi E aí O Zanguzi De Toxic Orb Que deixa a gente Envenenado Se a gente ficar Um turno Em campo Esse é bom Porque ativa O nosso Toxic Boost O Toxic Boost Caso a gente esteja Envenenado O poder Dos nossos ataques físicos Aumentam em 50% Então faz com que o Zanguzi Que já tem um ataque decente Fique mais poderoso Ainda O nosso golpe Stab principal Vai ser o Fassade O Fassade É um golpe Normal Stab Físico Com 70 de Power 100% de Acuras Que se a gente tiver Com Burning Poison Ou Paralyze Ele dobra de poder Vai para 140 Como a gente está Com o Toxic Orb Isso vai acontecer E a gente vai ter Um golpe de 140 de Power Aqui Naturalmente Fora que a gente Vai ter Stab Fora que a gente Vai ter o Toxic Boost Então é praticamente Um Choice Band Fassade Com o Toxic Orb Ativado É muito poderoso Aqui No Zanguzi Quick Attack Está aqui Para prioridade Outro golpe Normal Físico Com 40 de Power Tem prioridade Mais um Knock Off Para a gente acertar Os Fantasmas Já que os nossos Golpes Normais Não acertam Então o Knock Off É um golpe Dark Físico Com 65 de Power Vai para 97 Caso a gente Consiga tirar o item Do adversário E Sword Dance Está aqui Para a gente conseguir Setar os Zanguzi Mais ainda Além do poder Astronômico Desse bicho Aumentando dois Starts de ataque Toda vez que a gente Usar o Sword Dance Então imagina Sword Dance Ativado Toxic Boost Ativado E Fassade Com 140 de Power É um bicho escroto Não tem entrada A não ser os bichos Que resistam muito Tipo o Ridge Rock O Agron Aí esses bichos Aguentam Fora isso É porradão 300 graus E vai doer Vai doer Então aí 252 no ataque A da Mantination Para a gente Bater o mais forte possível 252 na Speed E os últimos Quatro pontos Estão na Special Defense Eu acho que Nesse caso O David Bowie Consegue passar O Lycanroc Possivelmente Depois de Stick Web A gente consegue dar um bom dano Aquele bicho Eu só não posso ter tomado Um bom dano Para não morrer Passando a Lyric Mas enfim Esse é o nosso David Bowie E o nosso Zanguzi E o último Pokémon É a volta Do nosso Persian de Alola Que dessa vez Vou carregar Shine E botar o nome dele De Traquinas Por conta da carona redonda dele O Persian de Alola Tá carregando O Life Orb Que aumenta o poder Dos nossos golpes Em 30% Mas se a gente usar Um golpe Para atacar A gente perde 10% De HP Technician Vai ser a habilidade Desse Traquinas Aqui mano Que golpes Com 60 de Power Ou menos Ganham um boost De 50% No poder deles Que vai ser o caso Do nosso Snorrel O Snorrel É um golpe Dark Special Com 55 de Power 95% de acus Tem uma chance Pequena de errar Mas tem uma chance De errar Que se a gente acertar Garante abaixar O Special Attack Do adversário Em um estágio Vai ganhar o Technician E ele normalmente Fica mais forte Do que o Dark Pulse Por isso que eu coloquei O Snorrel Só para testar mesmo Esse Persian De Alola Que é Special Ofensivo Power Jam Para a gente acertar Os Pokémon Que são fracos Tipo Pedra Como por exemplo O Articuno Da vida Um golpe de Pedra Special Com 80 de Power Você precisa de acus Que não tem efeito Secundário Hidden Power Ground Está aqui Porque a gente acerta Os Pokémons Metais Rocks Da vida E também Poison Como é o exemplo Do Scantank Deve ser um Deweat que eu No Scantank Ele não dá Deweat que eu De volta na gente Se eu não me engano E Taunt Está aqui Para a gente conseguir Dar Taunt Dos Pokémons adversários Para não deixar eles Nem se setarem E nem setar Hazard Do nosso lado Do campo Enquanto o Persia Estiver em campo Então é 2x2 No Special Attack 2x2 na Speed Timid E os últimos 4 pontos Estão na nossa Special Defense Então esse é o nosso Traquinas Nosso Persia de Alola E esse é o time Hyper Office Que eu tinha construído Para o Além Jogar aí Na Letter Que a gente vai testar Essa semana No canal Como o Hyper Office As batalhas Vão ser muito rápidas Praticamente Essa semana Eu acho que as batalhas Vão ter no máximo Uns 15 minutos Ou eu vou dar um sapeco Ou eu vou tomar um sapeco Muito mais provavelmente Que eu vou tomar um sapeco Aí na semana Mas vamos ver pessoal Então pessoal Se vocês estão ansiosos Para as batalhas Dessa semana Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga Nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E lembre-se Para não perder No conteúdo De olho no YouTube Para De olho no YouTube